Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Menino Sabu, ó, quantas rimas impactantes ele mandou só fazer graça. Tá ligado? E dando risada, mano. Moleque pulando, tá ligado? Qual que é o segredo, Sabu? Ah, moleque, eu rimo há cinco anos já, tá ligado? Eu sempre... E quando que entrou uma pulga na sua bunda? Ihhhhhh... Essa ideia do Mike. Tu quer o Mike cheiro? É porque eu só fica pulando, é por causa disso, que eu só fica pulando. Não, pois daí é porque eu tô 100%... Adrenalina. 100% adrenalina ali. Nossa, meu celular pode pegar. Eu comecei a batalha como se fosse uma válvula de escape, tá ligado? Aí quando eu vou pra batalha, hoje em dia, tá ligado? Eu sinto a energia nas pessoas, as pessoas mandando energia boa e aí vai fluindo o corpo inteiro, tá ligado? Eu não consigo ficar parado. E aí vai... Mas até agora, eu vejo você falando e você tá assim, ó. É porque é muita energia. Parece que você quer pular, mano. É porque é muita energia, tá até agora. Você é ansioso, né, mano? Um pouquinho. Um pouquinho também, mas de leve, dá nem pra perceber. Essa válvula de escape que você falou é relacionada a problemas pessoais, de casa, da vida. Aqui na batalha você chega a descarregar tudo também, né, mano? É, antigamente era... Mas esses problemas, tá ligado? Aí vi que foi um bagulho que eu comecei a gostar de fazer, tá ligado? Aí ficava um tempo fazendo lá na Baixada. Aí gostei em São Paulo, pô, aqui... Como lá na Baixada, tem várias batalhas, tá ligado, rapaziada? A batalha é bastante. Tem as batalhas com a gente pra caramba. Mas aqui em São Paulo é a metrópole, tá ligado? Então, tipo, lá costa 200 pessoas, a batalha tá poucando, tá ligado? É da hora, mó energia. Pô, gostei umas batalhas aí, aqui em São Paulo mesmo, que não era dia nem de estar lotada. Caralho, pô, mó energia, todo mundo gritando e uou, uou. Caralho, tipo, focando na batalha mesmo, não desfocando pra rolê, tá ligado? Eu falei, nossa, mano, é um bagulho que deixa nós mais serios de rimar, tá ligado? Mais contente. E você não quer voltar mais, né? Não, não, quero voltar também, pô, tá... Não, mas você queria ficar mais um tempinho em São Paulo, né, você tava falando. Ah, mais um tempinho sim, né, pra poder estar conhecendo aí as batalhas daqui de SP, pô. Gosto bastante das batalhas daqui, pô, batalha da Zil mesmo, a primeira que me acolheu aí, daorona. Virou sua casa também, né? Entendeu? Pô, minha casa de SP, pô, só veio aí pro Igão, Marcão. Batalha do Drekka foi lá mesmo, essa daí eu contrai ele. A batalha da arte também é da hora, nunca gostei. Batalha do estudante. É o quê? Batalha da arte. Nunca gostei. Mas eu já assisti. E conheço também o Matheus das Artes, que é mil graus. Batalha dos estudantes. Ó, os caras da batalha da arte tá fazendo esquenta, né? Esquenta da... Tá. Da batalha de três anos dele. É, no caso. É hoje o evento? Eu vi, então, no Instagram. Tem batalha dos estudantes, conheci ontem, o bagulho foi da hora. Peguei na final pro Dupré, mandou muito lá, molecão. Primeira vez no Estudantes, velho. Você já colou no Estudantes? Já. Você foi esses dias lá, não foi? Fui, não. Você teve que ir embora. Na de autotune. É, o caldeirão. Teve que ir embora, tem uma biola. E a outra, outra eu colei, viado, também. Lá, o caldeirão lá, cara. Já colei lá, bem no comecinho, bem no comecinho. Pessoal, co... Que é no mesmo pico. Mas eu já colei no Estudantes, faz uns três anos atrás. Caramba. Nossa. E... Da hora, aí eu fui me preparando na abaixada, até eu achar que tava preparado pra encostar aqui, mano. Foi uns quatro, cinco aninhos. Você achava que você não tava preparado pra subir pra São Paulo? Não, não. No começo eu não tava preparado mesmo, porque eu não era muito bom, tá ligado? E você tinha essa parada de fazer graça, assim, nas rimas, desde o comecinho? Não, mais ou menos. Porque você fica... Porque... Quando você tá no comecinho é muito inseguro, né, mano? Então você não fica fazendo piada, né? É porque esse estilo aí... Como que eu posso dizer? É uma agulha que tava dentro de mim, mas eu tive que descobrir isso, tá ligado? Então antigamente eu rimava bravo, mas falando graça, tá ligado? Tipo, o cara falava pra mim, ah, tu é a fruta e tu é a fruta. Aí o bravão, tá ligado? Eu chegava, ah, é isso mesmo, você falou besteira. Melhor morto do que vi... Não, calma aí, errei, errei. Era assim que você fazia? Por isso você não ganhava. O cara falou fruto proibido. Eu falei, pô, você falou besteira. Não, errei de novo, deixa quieto. Enfim... Ah, agora eu entendi tudo. Eu entendi tudo agora. Ele falou, tu é o fruto, e eu... Não, eu sou... Eu falo, tu é o fruto... Não, eu sou o fruto, tu é a fruta. Eu falei, você falou besteira. Fruto proibido do jogo. É isso mesmo, você falou besteira. Melhor morto do que... Não, eu não lembro, caralho. Ah, não, vamos esquecer. Enfim... É melhor morto mesmo. Melhor morrer essas ideias. Macaxeira, macaxeira. Aí, mas aí eu ia, como, falar, pô, mano, quem não perde não ganha, tá ligado? Eu fui praticando, eu ia pra todas as batalhas, eu pegava duas horas pra batalha, três horas, uma hora, às vezes, dependendo se fosse mais perto. Aí eu chegava lá, tá ligado? Aquela determinação toda, aí eu perdia na primeira. Falei, tudo bem. Já aprendi mais uma experiência, tá ligado? Aí eu cheguei, subi pra ir pra São Paulo e foi de pouquinho em pouquinho, tá ligado? Acontei primeiro lá na... Ia pro Líbano, eu acabei me perdendo no caminho, tá ligado? Eu parei na Batalha do Oeste, o final tinha queimbrado. Nossa. Aí tava lá, eu e meu amigo, Cantinho do Vale. Nossa. Aí os caras... Eu e meu amigo Cantinho do Vale, foda. Aí os caras deu a vaga, eu consegui, aí eu fui campeão lá na Batalha do Oeste. Você foi... Daqui, de barulhinho? É, pô, ele foi... Ele contou essa história no podcast, ele tava indo pro Líbano, não achou o Líbano, achou o Oeste, foi campeão. Caralho. É, mas é que o Líbano é mais difícil de ser achado que é o Oeste, o Oeste fica ali na estação, né? Era no bar antigamente, né? Aí eu fui no Líbano uma vez também, eu tinha animado só no digital no Líbano, eu tinha perdido pro WM e pro E-Mac. Aí... E-Mac é muito mal. O mundo foi virando, fui lá no Líbano outra vez, na primeira presencial eu consegui levar, aí eu fiquei felizão, eu falei, pô, acho que agora eu já tô preparado pra... E como que foi a recepção da galera? Pera, você chegou a voltar pra Baixada depois que você foi campeão, né? Ah, o pessoal ficou felizão, batalha do Esquidão lá, que eu super bem, falou, aí, chega, Sabu, ó. O pessoal pagando Cantinho do Vale, eu falei, pô... Agora você nunca mais vai pagar Cantinho do Vale. Nossa, você já ganhou o Open Bar, já. Suave. Eu falei pra ele agora, ó, agora que você tá famoso, Sabu, ó, você não vai pagar mais cabeleireiro. Não, eu tava felizão, eu falei, pô... O cabelo dele, ele mesmo que cortou, pô. Ah, para, mentira. Fui pra Baixada, é verdade. É verdade mesmo, mano. Aí eu fui pra Baixada, fui lá comemorar pra batalha de texto, tá ligado, do Esquidão. Aí, pô, eu fui lá, e os caras não jogaram o Sinuca, pô. Os caras, mó tempão, Sabu, ó, sempre acreditei em você. Né, os caras que desmereciam. É, Sabu. Tinha rapaziada que eu acreditava também. Aí eu passei na VPN, aí, uma massinha, pô, do Esquidão, organizador lá. Sei. E aí, pô, me diverti pra caramba, cheguei em casa 9 horas da manhã, tá ligado? Aí, eu vi a mensagem assim, pô, mano, falaram que tu tem que ir pro podcast hoje. Aí eu, putz... Nossa, ele tava comemorando a aldeia, ele tava virado comemorando a aldeia, o Colosso conseguiu encontrar ele, velho. Mentira. Ele não tinha um celular pra falar com ele, ele tava sem celular. Mano, que luta, velho, pra achar esse menino. Consegui, mano. Aí eu vi o story, né? É, depois a gente falou assim, ô, mano, eu falei assim, ô, como que acha o cara? Alguém ajuda o moleque com o celular aí, mano? Sei lá, alguém que tiver uma lojinha. Eu amo da mina com o celular aí. E aí, você ganhou o celular, né? Segui aqui, ó, Batalha da Brasil, sua rua aí. Muito obrigado aí, ó. Bravo. Meu Deus, abençoe. Vocês são todo meu coração aqui. I had to put all their egos in check.